Música No lar idoso São Vicente de Paulo, o que não falta são histórias de vida. Will De Brando tem 75 anos e antes de morar no abrigo viajou muito pelo país. Eu viajou um pouquinho, mas só uns sete estados só, Bahia, Goiás, Minas, São Paulo. Quando chega o final de ano, essa turma fica emotiva, com saudades da família. O sonho da dona Alice é ganhar uma passagem de avião para ir ver a única filha que mora nos Estados Unidos. Eu estou batalhando para ver se a turma me dá uma passagem para os Estados Unidos, Carolina do Sul. Dona Alice, desde quando que a senhora não vê eles? Desde 87. É muito tempo. Música A dona Joana gosta de bonecas e é isso que ela gostaria de ganhar de presente no Natal. Música Já o seu Margarido gosta de cantar. Nós estamos quebrando grégua. Nós vai ver que nós vamos ficar morrindo. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o Cavalhar. Música O lar faz parte das instituições beneficiadas com a campanha Natal para Todos, realizada pela Record TV Goiás. Os 69 idosos que moram no abrigo têm muitas necessidades e sobrevivem de doações. Eles gastam 10.600 unidades de fraldas geriátricas e 20 mil reais em remédios por mês. Consumo 2 quilos de café por dia, 60 litros de leite, 12 quilos de arroz, 5 de feijão e 5 de farinha para fazer o mingau. Música A dona Aurora tem 89 anos. Chegou no lar há dois meses e tudo que ela quer de Natal é carinho. Vocês pedem adeus para mim, tá? Que eu não preciso mais de nada, que eu não ando, eu não posso nada. Só que é carinho. É? Carinho, né? Pois é, é de vocês que eu estou falando. É que eu preciso de vocês, é. Música Outra instituição beneficiada pela campanha Natal para Todos é a Associação dos Conselheiros Tutelares. São pessoas solidárias que dão assistência a famílias carentes. Nós não estávamos tendo essas famílias em situação de fome e agora voltamos a ter. E a pior tristeza de um pai de uma família é você passar o Natal e não ter nenhum arroz e feijão. Música A gente perde a esposa, nunca é como a gente tem a esposa, ver os filhos da gente, os filhos da gente falam assim, papai, é tão ruim ficar sem mãe. Com a mãe e com o pai já é difícil e só o pai, que toda coisa é papai. Quando tem mãe e pai, é mamãe e papai. Mamãe e papai, né? E quando tem só pai, é só pai. Eu me sinto, eu me sinto assim, eu não me sinto, eu me sinto assim orgulhoso. Porque mesmo assim, eu estou vendo meus filhos ao redor de mim. Antigamente, o banho da família era com esse cano no quintal. O Conselho Tutelar reformou o banheiro para ajudar a família. E a gente sabe que realmente é uma família que passou por momentos difíceis, com o falecimento da mãe das crianças e recentemente o falecimento da avó. Então a gente quer agradecer a parceria da TVEco mais uma vez, por estar do lado dos conselheiros tutelares nessa luta. Música A família espera ter um bom final de ano, que o espírito natalino toque o coração das pessoas e que eles realizem os simples desejos. O que você quer ganhar de Natal? Uma bicicleta. Você nunca teve uma bicicleta? Você acha que você vai ganhar? É. Você queria como uma bicicleta? Como que você queria uma bicicleta? De que jeito? Sem rodinha. Sem rodinha? Sem rodinha? Você já é grande, então? O que você quer ganhar de Natal? Um carro de controle remoto. E um bicicleta também, que eu gosto de bicicleta. Nunca tive uma. O que você quer ganhar de Natal? Um celular. Um celular? Porque você quer brincar com o que no celular? É jogar, ouvir música. Papai é tudo, né? Na vida. Último que tem. É o último e o único? É. Então fala que você ama o papai. Eu amo meu pai. Andra. Várias por! I'm � chase, ar watts. Eu amo meu pai. E aí E aí E aí E aí O próximoão